Música Trabalhamos toda noite pra realizar seus sonhos e nesse Natal fazer a maior festa Baixa, baixa, baixa o preço, seu Natal bem mais barato é o G Barbosa, incrível fábrica de ofertas A incrível fábrica de ofertas do G Barbosa está de portas abertas Mais prazo e milhares de ofertas, aqui o seu Natal vai ser o maior parado Música